Olá pessoal, olha, a pedido de vocês vou fazer um vídeo falando de 10 hábitos muito estranhos dos americanos. O primeiro deles, acho que o que mais me chocou, é que o americano na praia e na piscina não usa sunga e não usa biquíni, né? E nem maiô muito pequenininho. Em geral, os homens usam aqueles bermudões, né, de nylon e tal, e as mulheres usam maiôs e biquínis assim, bem grandes, que escondem bastante o bumbum. Eu aprendi isso ainda antes de mudar para os Estados Unidos. Eu vim de férias com um casal de amigos em lua de mel e a moça nova, 24, 25 anos e tal, nós fomos no parque aquático e ela me sai do vestiário, de fio dental, cara, foi um sarro. O parque parou, né, as mães tampavam os olhos das crianças e tal, e até em algumas piscinas, cara, eles mudavam, né, assim, de tão chocados, né, e até ofendidos que eles ficavam de ver a moça usando fio dental. Outro hábito estranho que eu notei aqui é que eles não costumam escovar o dente, né, os dentes, após as refeições. Eles escovem de manhã e à noite. E eu descobri que o chiclete foi inventado aqui. Sabe o chiclete Adams? Lembra disso? Caixinha amarelinha, verdinha. Então, Adams é considerado o americano inventor do chiclete. Então, o chiclete é muito usado aqui após as refeições, né, pra dar uma limpada nos dentes, pra tirar o mau hálito, né, tirar o gosto de comida da boca. Isso é bem diferente do Brasil, né, onde a gente anda com uma nécessaire, almoçou, corre no banheiro, passa fio dental, escova os dentes, né, sempre depois das refeições. Bom, e dizem também que o americano não toma tanto banho quanto o brasileiro. Eu não sei, não vivo, né, não tenho americano morando em casa, então eu não posso confirmar. Mas eu já vi em vários lugares da internet o pessoal falando isso. Eu até entendo que nos países do norte, onde é muito frio, realmente, naquele frio intenso, as pessoas devem até tomar menos banho. Olha, quer ver mais um comportamento muito diferente do Brasil? É que as baladas aqui na região de Orlando, pelo menos onde eu moro, elas fecham às 2 da manhã. Elas têm que fechar às 2 da manhã. Então, as festas começam 11 da noite. No Brasil, quando eu morava aí, os esquenta começavam à meia-noite, 1 hora da manhã, não é isso? Então, ninguém pode ficar em balada depois das 2 da manhã. E na balada, só pode beber, aliás, em qualquer lugar, até em casa, só pode beber as pessoas com mais de 21 anos. Porque essa é considerada, né, a idade, a maior idade para a bebida. E, contraditoriamente, com 15 anos, uma criança pode tirar uma permit para aprender a dirigir com os pais. Com 15 anos, ela pode dirigir o carro com o pai ou com a mãe, um responsável, ensinando ela do lado. E com 16, ela já pode dirigir um carro sozinha. E aí, falando americano, uma das coisas que eu logo percebi quando cheguei aqui, é que todo americano vive numa bolha, né, uma bolha imaginária, ou num quadrado. E você tem que respeitar aquele espaço. Eles não gostam de proximidade física. Chegar abraçando, jamais. Tocando, só depois que for amigo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha a Legacy, trabalhava com turismo. Uma vez, um cliente meu, ele me chamou, ainda era Nextel, falou Ricardo, estou numa situação difícil aqui no Premium Outlet, né, estou sendo acusado de assédio sexual. A polícia está aqui, vem me ajudar. Eu corri lá, porque ele não falava inglês. Olha o que aconteceu ali na loja da Tommy. Uma moça, uma vendedora de blusinha de alça, né, diz ele que chamou a moça por trás, ela não ouviu. E ele pôs a mão no ombro dela, né, pra chamar a atenção dela, que ele precisava de ajuda. Ela fez um escândalo que ele tocou nela, reclamou com o gerente, chamou a polícia, porque ela se sentiu, assim, ofendida, né, sexualmente. Eu fui lá pra ajudar. Olha, se não fosse o gerente da loja, convencer ela que era uma diferença cultural, que não tinha nenhuma segunda intenção, nenhuma maldade naquilo, o cara tinha sido preso, você acredita? Por um dia ou dois, ia dar o depoimento, né, não ia ter grande problema. Mas pra você ver como eles são, eles vivem realmente, assim, numa bolha imaginária. E aí esse mesmo americano, olha como ele é interessante, ó. Quando ele vai num restaurante, e pode ser de qualquer categoria, pode ser de luxo, você pode ir num restaurante da Disney que custa lá 150 dólares um prato. Você comeu, sobrou comida, é muito comum você pedir um isopor pra você levar o resto pra casa. Se você já se imaginou saindo de um restaurante, todo vestido, carregando uma sacolinha com marmitex do que sobrou do almoço, é muito comum. Eu diria pra você que 90% das vezes sobrou uma quantidade razoável de comida, eles não se acanham, o próprio garçom já oferece, se você quer um to-go box, né, e a maioria das pessoas aceita, leva a comida pra casa e no outro dia come. Aliás, por falar em comida, outro hábito estranho, diferente do Brasil, é que a principal refeição nos Estados Unidos é a janta. E o jantar aqui é cedo, entre 5 e 6 horas da tarde. O café da manhã é mais reforçado, o almoço, que aqui chama lante, né, é um lanchinho rápido, de verdade, você toma uma sopinha, um iogurte, uma fruta, né, porque é a noite que a família normalmente se reúne, as crianças chegam da escola, que é período integral, os pais chegam do trabalho e fazem, sim, a principal refeição do dia. Olha, e também é muito comum que até dentro de casa, né, use tudo descartável. Então, na janta é comum usar até prato descartável, copo descartável, taler descartável, porque apesar das casas americanas ter lavadora de louça, quase todas elas, o estilo de vida aqui é muito prático. As comidas vêm em embalagem descartável, você põe no micro-ondas, no forno, né, já serve, já descarta, prato, copo, tudo muito descartável. Inclusive, equipamentos, né, aqui dificilmente você conserta alguma coisa. Usou um ano, dois anos, quebrou, joga fora, compra outro, porque as coisas são baratas e às vezes consertar fica mais caro do que comprar um novo. Hoje eu não acho mais estranho, mas no começo eu achava. Os americanos falam não. Isso aí, simplesmente sem rodeios, sem firulas, eles falam não. Então, você vai lá e convida, ô, vai lá em casa jantar, passa lá em casa pra um café lá. Não, né, hoje eu não quero. Olha, eu não costumo ir na casa de uma pessoa que eu não conheço há pelo menos um ano, né, então eles falam não com naturalidade. O brasileiro, né, que quer ser sempre simpático, ele não diz não, ele dá uma enrolada. Ah, não, vou sim, vou sim, me liga, a gente conversa, tal. Então, eu aprendi hoje com os americanos a falar não com certa naturalidade, né, já fiz até vídeo sobre isso, falando dessa característica deles. Vou deixar o link aqui no final desse vídeo, se você quiser, vai lá e confere. Olha, você sabe, eu cheguei aqui com três crianças. Como é festa de aniversário no Brasil? Normalmente a gente aluga um buffet, decora a própria casa, né, faz um festão, tal. Eu estranhei muito aqui esse hábito americano. Festa infantil, festa de aniversário, é muito prática. Você reúne as crianças num parque coletivo, lá como, por exemplo, o Playland aí do Brasil, aqui tem o Monkey Joe's, agora tem a onda dos trampolins aí que você pula. Então, você convida as pessoas, paga lá 20 dólares por cabeça, eles ficam brincando lá nos brinquedos e você tem 15 minutos ou meia hora numa salinha privativa para você servir uma pizza, né, e cortar um bolo, é rapidinho. Então, os americanos não gastam muito dinheiro, né, com as festonas de crianças que a gente fazia. Aí no Brasil. E é também interessante a hora de cantar parabéns. É curtinho, não bate palma, não tem, é pique, é pique, rá, timbo, né, é rapidinho mesmo, né. E é bem diferente do Brasil. E, aliás, outra coisa, se eles convidarem as crianças, é só as crianças que estão convidados, os pais não estão convidados. Se você tiver dúvida, você liga e pergunta se os pais estão convidados também. E é muito comum que não. Você deixa só as crianças no lugar e vai depois buscar na hora marcada, tá. E aí eu lembrei que nas festas de aniversário no Brasil, a gente se arruma, né, para ir na festa. Aqui nos Estados Unidos, eles vão de pijama, eles vão muito à vontade, vão com o cabelo todo amassado, acabaram de acordar, sabadão, você está deitadão no sofá e tal. E eles vão assim no Walmart também. Então, é claro, nesses ambientes informais do dia a dia, você vai sempre encontrar um americano muito à vontade. Até de pijama ele vai estar. Caso clássico, o Silvio Santos, ele tem caso em Celebration aqui. É muito comum você encontrar o Silvio Santos aqui no mercado muito à vontade e, às vezes, até de pijama, porque ele incorporou esse hábito estranho dos Estados Unidos. Olha, e o último hábito muito estranho que eu me lembro agora é que o americano, ele processa o outro por qualquer motivo. Mas qualquer motivo mesmo. Olha, se o teu cachorro fizer cocô na grama do vizinho, é capaz de você levar um processo. Uma pequena batidinha de carro que você dá atrás do outro, você leva um processo. Aconteceu com uma cliente minha na Disney. O filho dela empurrando aqueles carrinhos que se aluga na Disney, bateu na perna de uma americana, deu uma raladinha e tal. Cara, ela processou por 100 mil dólares pela conta do hospital e etc. É uma cultura muito intolerante, né, em relação a esses pequenos acidentes. Você já deve ter ouvido. Pessoa que escorrega e cai no Walmart, processa o Walmart por 1 milhão de dólares. E se você anda nas ruas dos Estados Unidos, é muito comum encontrar outdoors de advogados dizendo o seguinte, olha, processei e ganhei 800 mil, me chame para processar acidente de carro, acidente de trabalho, acidente de supermercado. Não que você não deva processar uma pessoa que te causar dano, mas eu realmente acho esse hábito estranho, exagerado e até um pouco oportunista. E você, o que você acha? Deixe seu comentário aí. Mas é lógico, o americano também tem hábitos muito bacanas, que eu acho até que a gente devia incorporar aí no Brasil. E se você quiser e pedir aqui nos comentários, eu gravo um vídeo na semana que vem falando dos bons hábitos dos americanos. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like. Se você está gostando do canal, então se inscreve, ativa o sininho e a YouTube te avisa sempre quando lançar um vídeo novo. Eu sou Ricardo Molina, sou o broker da Talent Isso Imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau!